Olá, tudo jóia? A Estadual TV Alba informa. O deputado Marcelino Galo, do PT, apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa da Bahia pedindo a instalação de sistemas de coleta de água de chuva em projetos arquitetônicos de órgãos públicos do Estado. Essa medida visa a economia de recursos hídricos e a promoção da sustentabilidade. De acordo com o projeto, a instalação de reservatórios ou cisternas para a captação da água da chuva será obrigatória em todos os edifícios públicos do Estado. Para saber mais sobre essa notícia, continue ligado aqui na programação da TV Alba e fique sempre bem informado. Acesse também o nosso site al.ba.gov.br e siga a TV Alba nas redes sociais. YouTube, Instagram e Facebook. A gente se vê! Acesse também o nosso site al.ba.gov.br e siga a TV Alba na 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 TV Alba na